Quem será o próximo Papa a aparecer nesta varanda, sete anos após a Igreja ter apresentado ao Mundo Bento XVI? Quais os desafios que se avizinham? A viver uma época conturbada, a Igreja precisa de um líder carismático que aguie nos difíceis caminhos que se adivinham. O próximo Papa terá de unir a Igreja, gerir todos os escândalos que se abateram sobre a instituição nos últimos tempos e aplicar reformas de modo a aproximar mais a Igreja dos fiéis. É com esses desafios em mente que os 115 cardeais eleitores vão eleger o novo líder dos católicos. O sucessor de Bento XVI terá em mãos limpar a imagem da Igreja depois de várias polémicas. O caso Vatilix, que envolveu documentos secretos do Vaticano, tornados públicos, e que revelaram a existência de uma rede de corrupção, nepotismo e favoritismo relacionados com os contratos a preços inflacionados com os seus parceiros italianos. Os casos de abusos sexuais cometidos por membros da Igreja em vários países do mundo abalaram a confiança dos fiéis na instituição. Os escândalos e as posições conservadoras da Igreja têm elevado a que o número cada vez maior de fiéis abandona a congregação na Europa e nos Estados Unidos da América. A incapacidade da instituição em se adaptar às novas realidades do mundo, como o casamento homossexual, o uso do preservativo e o filibato dos padres ou a ordenação de mulheres, têm vindo a afastar os jovens da congregação católica. Outra questão que o futuro Papa terá de enfrentar é a crise de vocações que atravessa a Igreja. São cada vez menos os jovens que procuram abraçar o sacerdócio. Há 50 anos, o Conselho Vaticano II lançou as bases de uma nova era para a Igreja Católica, simbolizando a abertura para o mundo moderno e para a cultura contemporânea. Muitas das questões abordadas no Conselho estão ainda por cumprir. Ben XVI disse recentemente que é cedo para um Conselho Vaticano III. Resta saber se o novo Papa tem a personalidade e o carisma necessários para restaurar a confiança na Igreja Católica. Resta saber se o novo Paísio Católica vai ser o novo Paísio Católica. Resta saber se o novo Paísio Católica vai ser o novo Paísio Católica. Tchau.